Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo Meu nome é Wendy Jones e galerinha estamos começando mais um vlog aqui no nosso canal Agora é 6 horas da tarde 6 horas da tarde, gente, eu tô pensando aqui o que fazer pro jantar Aí eu lembrei que ontem à noite meu marido Jones, ele falou que ele queria comer uma lasanha E que fazia tempo que ele não comia uma lasanha Aí eu pensei em fazer uma lasanha Aí agora eu vou fazer uma lasanha pra ele Enquanto isso eu pedi pra Lulu se trocar Que ela tava com a roupa da escola ainda, pra ela ir poder ir no mercado comigo Cadê essa Lulu? Opa, Max! Gente, olha lá, era pra o Max ter usado o bueiro aqui Lulu, cuidado que o Max fez cocô no chão, ok? Pisou? Não Pisou não, né? Oi Max, dá oi Max Quando você não aparece no canal o povo pergunta onde é que você está, sabia? Shake 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 Max Ele tá se espreguiçando, Lulu Vamos! Nós vamos no mercado comprar frango, queijo e presunto, ok? Só isso Quem sabe um picolé? Ah! Ok Mas você tem que me ajudar, ok? Se não me ajudar, não ganha sorvete Ah! 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 Azeitona Frango Presunto Leite A massa da lasanha E um picolé Pra essa moça, ok? Me ajuda a lembrar Chegamos Chegamos no mercado Azeitona Sabe o que é azeitona? Não Não? Vou te mostrar Macarrão de lasanha Come on guys Vai, Lulu Vai, Lulu Azeitona é isso aqui, Lulu Tá vendo? Gente, olha Esse aqui já tá picotado Vou levar Esse daqui mesmo Frango Tá ótimo Olha, gostei desse aqui Não é presunto Mas vou levar Bora, Lulu Ai, pegou os Yakuts Yakuts, ok Yakuts Ai, queijo Mozzarella Pegamos tudo Mulher Obrigada pela companhia Muito obrigada, Lulu Pegamos tudo, gente Gente, tá tão úmido Que eu desapareci No meio da umidade Da Flórida O que que é isso? Voltamos pra casa E agora dá pra gravar A gente tava muito úmido Isso só pra vocês terem uma ideia Como é a umidade Daqui da Flórida A câmera desapareceu na hora Olha aqui Essa moça Essa moça me ajudou No mercado hoje Gente, você é maravilhosa Luísa também pegou Algumas coisas, né Pra ela Tipo Leite E o que mais tu pegou mesmo, Lulu? E também Eu pegou Carne Carne de frango Pra gente fazer Essa lasanha Pro Daddy, né Yakuts também, ó Pra tu Porque você sabe Que a gente gosta Yakuts Nossa, a gente ama Yakuts aqui em casa E é muito bom pra barriga Porque é cheio de probióticos Né, Lulu? Lulu pegou um picolé Pra ela também Olha, Lulu Eu quero provar agora Quer provar agora? Look There's different fruits É de frutas There's kiwi There's strawberries And there's cherries Yeah Qual tu quer provar, então? Vamos ver Escolhe um aí E eu já vou começar A preparar Pra fazer o jantar, gente Ok Meu Deus Vamos provar É muito bom Prove-se É um pedaço 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 Agora, deixar ele bem pequenininho. Perfeito. Vamos separar o frango. O macarrão tá cozido, o frango tá cozido. Agora só falta preparar o nosso molho. A parte mais importante. E vou mostrar pra vocês como eu gosto de fazer o meu molho. Vou usar essa panela gigante aqui. Eu tenho esse aso aqui, que ele já é cortadinho. Maravilhoso. Ozeite de alívia. Vou colocar a cebola e o alho pra adorar. Oi. Olha quem chegou do trabalho. Cheguei tarde, mas cheguei. Chegou tarde, mas adivinha o que eu tô fazendo. Lasanha. Lasanha. Tu falou ontem. Calma, vai sair daqui a pouco. Calma aí, ainda tô fazendo. Gente, eu achei que o Jonas ia chegar um pouco mais tarde. Mas aí, ele não pegou fazendo a lasanha. Ela não. Vou acrescentar um pimentão no nosso alho e cebola. Vou colocar bastante a azeitona amadurada. Hora do molho. Esses pratos de tomate aqui. Mais um pouco. Agora, nós vamos jogar o nosso frango no molho. Olha só que delícia, gente. E uma coisa que tá faltando, que eu vou colocar agora, é um sal e uma pimentinha. Só esses dois tá bom. Vou jogar tempero verde, só pra finalizar nosso molho. Já desliguei o fogo e só vou dar uma mexidinha. Esse molho ficou uma delícia. E agora, chegou a hora de montar a nossa lasanha. Eu ia chamar a Lulu pra me ajudar nessa parte, só que aí o papai dela chegou. E ele tá ajudando ela a ficar pronta, pra poder ir dormir. E enquanto isso, eu vou fazer a lasanha sozinha mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou usar pra montar ela. Vou começar com o molho. Olha, o molho aqui embaixo. Colocar a massa. E mais um molho, que aqui vai ajudar a cozinhar. Colocar bastante queijo. Eu não achei presento, mas eu vou tentar usar o pastrame hoje na lasanha. Pastrame. Ele é assim, ó. Agora, mais uma camada de molho. E aí eu vou colocar mais uma camada de macarrão. E aí é só repetir até tudo acabar, até o molho acabar. Parecendo uma bombinha de São João. Que bonitinha. Gente, e teus cabelos, Johnny? Gente. Lulu, você quer ajudar agora? Você quer dar o toque final? Ok, a última coisa que eu tô precisando agora é que você coloque orégano na nossa lasanha. Isso, perfeito. Você vai dar o toque final que vai fazer total diferença. Pode colocar mais. O fogo já tá aquecido. Porque acho que uns 20 minutos ou menos tá pronto. É, já tá cozido, né? Só pra derreter o queijo. É. Pra derreter tudo e, sei lá, cozinhar mesmo. É isso que eu gosto. Todo mundo vai ajudar. Olha. Hora da verdade. Nossa, o cheiro tá muito bom. Olha, a minha sogra, a mãe da Wind, ela faz lasanha muito boa. Então, é por isso, eu tô animado por provar, porque a Wind tá similar, né? Você pegou essa receita dela? Não. Não? Eu fiz assim. Mas vai ficar gostoso de qualquer jeito, tá no sangue. Tá no sangue? Ai, Joyce. Pensa, ó, espero que ficou boa. Ok. Vou provar aqui. Vou provar aqui. Jesus, peraí. Tá muito quente, mas tá muito bom. Uau. Muito bom. Gostou? Tá bom, Lulu. Lula derrubou em tudo, Lulu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô quente, mas tá muito bom. Tava quente, né? Tá muito bom, baby. Tá bem quente. Chegou a vez da Lulu. E aí, Lulu? Oh, meu Deus. Sim, eu gostei. Eu gostei. Uau. Arrasei. Arrasei, hein, Lulu? Esse aí, traduzido, significa que ela gostou. That's what I do. Galerinha, comemos. Tô bem cheia. Tá bem de cheio. Você tá além de cheio. Tô bem de cheio. Gente, eu acho que o Giannis comeu uns três pratão, hein? Agora ele tá limpando a cozinha. Muito obrigada. E, pessoal, esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Gente, eu gostaria de lembrar vocês de clicar nesse botão do like, porque o like é muito importante. Se inscreva no canal, porque a gente tá trazendo vários vídeos por semana pra vocês. Então, se inscreva, compartilha com todos os seus amigos. E é isso. Vocês também nos encontram no Instagram. Eu vou deixar aqui nos comentários o nosso Instagram. Instagram de toda a família. E eu vejo vocês depois com mais vídeos. E tchau, tchau. Dá tchau, Lulu. Tchau, tchau.